Senhor presidente, senhores deputados, antes de mais nada, eu achei no três minutos pouco em relação ao que tem horário do pequeno expediente. Mas tudo bem. Eu gostaria de dizer ao deputado Lemos que o deputado erra, porque a questão da vinculação dos militares, deputado, é aprovada pelo Congresso Nacional. O Estado aqui flexibilizou o máximo possível no sentido de ajudar, de favorecer, em que pese nós não estávamos ainda discutindo esse projeto. Nós vamos discutir com muita calma esse projeto, com excelência, mas eu tenho certeza, agora não podemos mentir, enganar a população, como muitas vezes vossa excelência e parte dos seus liderados fazem. Com apenas o intuito de fazer politicário. Aliás, deputado e deputado Arilson, muitas vezes vocês invocam, avocam pra vocês que vocês têm um modelo de governar é pífio. O governo Ratinho não vai seguir o modelo de vocês. O modelo do PT já foi visto pela população que está herdado hoje pelo governo Bolsonaro é isso. Um governo corrupto que nós não vamos despegar. Portanto, vossas excelências jamais serão exemplos pra nós do governo Ratinho e Júlio. Um governo sério, inovador e que vai sim colocar o Paraná e Mariana. Bom, em relação ao projeto da GEPAR, nós fizemos uma discussão com os nossos deputados aqui. Estamos aguardando uma série de amendas sérias, positivas, e que serão voltadas no dia de hoje. Além disso, nós ainda também queremos responder a uma oposição em relação ao projeto comida boa. Vocês podem ter a certeza escolher para o investimento para a sociedade possível, se ganhar iniciado agora quarta ou quinta-feira, aliás, na quinta-feira, o secretário foi indicado ao secretário sério. Passa pra mim. Deputado Hussein. Deputado Hussein, o seu áudio aí está com problema, está muito ruim a qualidade. Voltou agora, presidente? Oi? Oi, melhorou. Melhorou. Então, o que eu quero dizer? O projeto é sério. Nós não admitimos aqui críticas indiretas, às vezes, para jogar algum título no ar. Não. O governo é sério. Está acompanhado das igrejas, das instituições, do público, e está fazendo o que é possível. E aqui, agora, nós não vamos ficar nada sem resposta. Quer seja para a esquerda, quer seja para quem ofende, nós vamos dar resposta a tudo aqui, porque nós estamos trabalhando sério. Estamos aqui 24 horas por dia com acertos, com erros. Como disse agora, o deputado Jago Boas, tem erros, sim. Nós queremos corrigir. Está com dificuldade para pagar a emenda dos deputados? Está sim. Nós estamos com problema agora porque grande parte das pessoas que executam estão cuidando do coronavírus. Mas nós estamos hoje à tarde nos reunidos com a Casa Civil e vamos colocar em ordem isso. Agora, eu não vou admitir mais. Como líder do governo, qualquer insinuação, qualquer coisa daqueles que já estiveram no poder, repito, que já estiveram no poder e que o deixaram por uma série de mazelas. Respeito eu tenho. Já demonstrei aqui. Continuarei tendo. Mas eu quero respeito com o meu governo.